No ano de 2011, o sul do país foi castigado por uma forte estiagem. Para amenizar essa situação, a prefeitura de um município dessa região utilizou um caminhão-pipa que tem uma capacidade de 32 mil litros. Esse é o caminhão, 32 mil litros. E aqui ele vai dizer logo em seguida, litros para abastecer as residências de uma localidade desse município. Nessa localidade, com o caminhão-pipa cheio, foram realizados três abastecimentos de água. No primeiro, eu tinha o caminhão com isso aqui. O caminhão estava com isso aqui de litros. Na primeira distribuição, um quarto dessa capacidade foi feita a distribuição. Tanto quanto é um quarto de 32 mil. Mais uma vez, 32 dividido para 4 é 8 mil. 8 mil vezes 1. Então, minha primeira distribuição teve 8 mil litros. Então, eu tinha um caminhão. O caminhão tinha 32 mil litros, lembrando. No primeiro abastecimento, ele já liberou 8 mil. Está certo? 8 mil litros. Restou quanto? Restou... 32 menos 8, restou 24 mil litros nesse caminhão. O que ele fala depois? No segundo, ele colocou um terço do que restou. Então, é um terço disso aqui. Um terço de 24 mil. 24 mil dividido para 3 vai dar 8 mil também. Então, no segundo abastecimento, que esse caminhão está fazendo, ele colocou também 8 mil litros. Natan, restou quanto? Se ele já tinha jogado 8 mil, agora mais 8 mil, dos 32, sobrou 16 mil litros de água desse caminhão-pipa aí nessa questão. Está certo? O que ele pergunta? Considerando que não houve desperdício de água durante o abastecimento e que o restante tenha sido utilizado totalmente. O resto foi utilizado totalmente. Esse resto aqui, ele abasteceu na terceira vez. Então, a fração da capacidade de água do caminhão-pipa distribuída no terceiro abastecimento é quanto? Ele quer saber isso aqui, pessoal. Isso aqui foi o terceiro abastecimento, né? Ele quer saber a fração do terceiro abastecimento. É 16 de quanto, pessoal? Do total, 32. 16 de 32, né, pessoal? Eu posso cancelar aqui os três zeros, ó. Vai dar exatamente metade, né? Então, o gabarito aqui para a gente, ó. Letrinha D. Uma questão aqui, ó. Também Enem. Também super de boa. O aluno tinha apenas que se ligar nessa questão mesmo de tirar e pegar o que sobrou.